No vídeo de hoje, eu vou ser a chata falando de dieta. Pois é, né? Até você, Kátia! Até eu! A gente tem falado aqui nos vídeos do mês de abril de 2020 sobre o desafio da saúde. E é claro que uma parte importante de tudo que se refere à nossa saúde é a dieta. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Se você tem acompanhado aqui o canal, você deve ter prestado atenção que no último vídeo que eu postei, eu disse que existe uma única coisa que nós podemos controlar na nossa vida. A gente não consegue controlar absolutamente nada que os outros fazem, a gente não consegue controlar o que os outros pensam, a gente não consegue controlar os desafios que a vida traz para nós, o que vai acontecer no próximo segundo, mas tem uma coisa que você pode controlar. É aquilo que entra dentro de você, aquilo que entra no seu organismo. E hoje eu quero falar um pouco mais a respeito disso, né? Porque quando a gente fala de dieta e daquilo que entra no organismo, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é comida. E tá certo! Vou falar um pouquinho disso também. Mas o ser humano não é só isso, né? A gente repete muitas vezes aqui no canal que o ser humano é um ser espiritual vivendo a existência terrena. E quando a gente vem viver a existência terrena, a gente precisa dessa roupa aqui, né? A gente precisa desse organismo, que é o nosso corpo físico, que é a nossa energia vital, que é o que mantém esse corpo físico vivo, as nossas emoções e os nossos pensamentos. E esse conjunto dessas quatro coisas compõem o personagem que você está vivendo no jogo da vida. Então, vamos começar pelo básico, né? O seu corpo físico. O corpo físico que a gente tem é como o corpo físico de um bebê. A gente nunca deixa de ser esse bebezinho fisicamente. E o que o bebê precisa? Precisa de boa nutrição, precisa estar hidratado, ter água, precisa descansar e precisa brincar, ou seja, se exercitar, ter movimento. Então, é isso o que o seu corpo precisa. E isso, você tem algum controle. Eu vou te contar aqui um segredo meu, né? Desde o ano passado, o ano passado, eu, em um dado momento, eu subi na balança e percebi que tinha aumentado 5 quilos. Falei, Jesus, 5 quilos? Não. Então, eu virei a louca do aplicativo de contagem de calorias. e a louca do aplicativo de contagem de exercício. E é muito simples isso, gente. Você baixa o aplicativo no seu celular, todo mundo tem celular hoje, muita gente está me assistindo no celular agora, baixa ali o aplicativo de contagem de calorias e começa a escrever tudo o que você come. Para que serve isso? Isso serve para você ter consciência. Para mais nada, eu não estou dizendo para você que tem que comer tantas calorias por dia ou não. Eu estou dizendo que é muito importante a gente ter consciência de tudo aquilo que a gente põe para dentro do corpo. E, às vezes, a gente não percebe. Existe uma pesquisa que diz que as mulheres consomem aproximadamente 500 calorias a mais do que imaginam. E, talvez, você não saiba nem quantas calorias tem nas comidas que você come. Então, uma sugestão simples. Baixe o aplicativo de calorias, de contagem de calorias e comece a escrever tudo o que você come. Alguns aplicativos são tão inteligentes que eles dizem para você essa comida aqui é uma comida saudável. Essa comida aqui... Sinal verde, né? Comida saudável, sinal verde. Essa comida aqui é uma comida ok, sinal amarelo. E essa outra aqui é uma comida que você precisa evitar. Sinal vermelho. E só de você fazer isso e ver qual que é o sinal verde, amarelo, vermelho, você começa a ter consciência do que está acontecendo com você. Para tudo na vida, para a gente melhorar de alguma coisa, é importante a gente colocar a luz da consciência. os desafios que aparecem na vida da gente aparecem justamente para isso. Eles estão dizendo, olha, nesse aspecto aqui você está inconsciente. Você precisa colocar mais luz aí. Saber de fato o que está acontecendo. É para isso que existe. Esse é o aprendizado. Então, falando de comida, vamos ser conscientes daquilo que a gente põe para dentro do corpo. E a gente tem muitas ferramentas hoje que podem nos ajudar quanto a isso. Hidratação. Mesma coisa. Repara o quanto a gente esquece de beber água. Eu tenho o seguinte princípio. Existe um copo de água do meu lado o dia inteiro. Se eu estou no computador, tem um copo de água ali. Se eu estou filmando, tem um copo de água. Do lado da minha cama, quando eu vou dormir, tem um copo de água. Por quê? Porque o nosso corpo sente sede. Existe um livro que eu li há muitos anos. O título do livro era um livro em inglês e o título em português seria assim. Os inúmeros pedidos do seu corpo por água. E ali nesse livro dizia que a causa número um de dor de cabeça é desidratação. Às vezes, dores nas articulações é desidratação. Então, simplesmente, o bom e velho hábito de beber água. Mais um item para o seu corpo físico. Descanso. Descanso é super importante. O quanto a gente dorme e o quanto a gente dorme profundamente. Existem inúmeros estudos que dizem que o horário ideal para você ir para a cama é no máximo 10 da noite. Por quê? Porque o seu cérebro, através das suas glândulas, vai liberar os hormônios necessários para a sua saúde enquanto você dorme. Assim, se você, por algum motivo, troca o dia pela noite ou dorme muito tarde, acorda muito tarde, lentamente, o seu corpo vai ter algum problema de saúde por causa disso. E o outro item, que é o brincar, que é exercitar-se, é uma coisa que também todo mundo sabe. E a nossa vida hoje tem ficado cada vez mais fácil, não é? A gente nem sequer levanta do sofá para trocar o canal da TV. A gente tem o controle remoto. A gente não sobe escada, a gente usa elevador, escada rolante. A gente se movimenta muito pouco, a gente anda de carro para lá e para cá. A gente anda sobre rodas, não é assim? Então, eu tenho por mim, desenvolvi o hábito de caminhar. Caminho o máximo possível. Caminho todos os dias, aqui onde eu moro. se eu preciso subir de um andar para o outro, a minha preferência é usar a escada. Por quê? Porque isso é o que o meu corpo pede. E acontece uma coisa tão interessante, quando eu abro os olhos pela manhã e eu olho para fora do meu quarto, a primeira coisa que eu sinto o meu corpo pedir é vamos caminhar. Então, aí estão alguns bons hábitos que você pode adquirir a respeito daquilo que você põe para dentro do seu corpo físico. Mas a gente não é só isso, né? A gente também pode ter controle daquilo que põe para dentro do seu corpo da vitalidade. Corpo de vitalidade pede o quê? Vitalidade, coisa que é viva. E o que é vivo? Hum, quatro elementos. Terra, água, ar e calor. Toda a vitalidade vem disso. Da terra, através de duas maneiras. Simplesmente pondo os seus pezinhos na terra. Na terra, na areia, na água, no barro, na grama. E terra também significa alimento. Os nossos alimentos vivos, os alimentos frescos, os vegetais que você pega na feira e come. Ali tem vida. E a vida do alimento traz vida para o seu corpo. Esse é o terra. água é água mesmo. Água da chuva, água da cachoeira, água do mar. O terceiro é ar. Respirar profundamente. A gente, com o tempo, com a idade, perde a capacidade respiratória. As crianças, naturalmente, os bebês, eles respiram assim, ó. E a barriguinha enche. Mas com o tempo, a nossa respiração vai ficando cada vez mais alta aqui no pulmão. e a gente perde capacidade respiratória. Por isso que os velhinhos respiram menos. E o pulmão é mais sujeito a ter problemas respiratórios, como certas doenças, até mesmo o coronavírus. Então, vamos respirar. Põe o seu celular, o seu reloginho, alguma coisa para apitar de hora em hora. E de hora em hora, adquire o hábito de simplesmente respirar algumas vezes profundamente. E isso muda a sua energia, muda a sua disposição diante da vida. O último elemento é o elemento calor. E o que é o calor? É a luz do sol. Então, eu sei que a gente vive na era do protetor solar, para não manchar a pele, etc. e tal. Mas, se eu me pergunto, o sol está aí, não é? O sol é a origem da vida. Sem sol, o nosso planeta, a vida no planeta desaparece. Então, a gente precisa, assim, tomar sol. Nem que seja um pouquinho. Então, se tem sol aí onde você mora, por 10 minutos do seu dia, arregaça as mangas, põe uns shorts e deixe o sol penetrar a sua pele. Essas simples medidas, daquilo que você põe para dentro, do seu corpo físico e do seu corpo de vitalidade, muitas vezes, simplesmente, tira você de estados de depressão, de ansiedade, de um monte de coisa que a gente pensa que está na cabeça, mas, na verdade, está no corpo. A gente também pode ter consciência da dieta que a gente dá para o nosso corpo emocional e mental. E isso é, basicamente, toda a informação que você põe dentro de você. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você lê. e o primeiro passo, como eu já disse antes, é simplesmente tendo consciência do que você faz, não fazendo as coisas no piloto automático, olhando e fazendo, ah, isso aqui, agora, eu vou pôr para dentro de mim e eu escolho isso e eu percebo se isso me faz bem ou me faz mal. E era isso que eu tinha para dizer para você sobre dieta. Então, agora é até a Kátia, sendo chata, falando de dieta também. Mas, se eu falo isso, é porque esse é o conselho que eu dou para você, porque eu dou para mim primeiro, né? É o conselho que eu dou para mim. E por falar em dicas e conselhos, eu sei que tem um monte de gente, milhares de pessoas que seguem o canal, que assistem todos os vídeos, que estão aí comigo, e eu quero te fazer o convite para dar mais um passo na sua jornada de expansão da consciência. Porque eu dou o meu melhor aqui, gente, nos vídeos, né? Toda semana, pelo menos, tem três vídeos, às vezes tem live, mês passado a gente fez um vídeo por dia, é bastante coisa, bastante trabalho. E eu recebo inúmeros e-mails, mensagens e tudo mais de agradecimento. Eu sei que faz bem para muita gente. Mas eu quero te convidar a dar mais um passo nessa jornada de expansão da consciência, se tornando meu aluno. Eu acabei de gravar, de lançar um curso novo, chamado Manual de Reorganização Interna. E nesse manual eu abordo temas como corpo físico, o corpo da vitalidade, o corpo emocional, o corpo mental, a espiritualidade, e como é que a gente faz para organizar tudo isso. Ter consciência, viver bem, de uma maneira onde não importa o que esteja acontecendo no jogo da vida, a gente percebe que caiu na casinha daquele desafio e tudo bem, eu posso passar por qualquer desafio em paz, porque eu sei quem eu sou e eu sei como me reorganizar internamente. então, eu criei esse curso baseado na minha experiência dos últimos 20 anos como terapeuta, como seguidora de diversos professores espirituais pelo mundo e tudo aquilo que serviu para mim e fez bem para mim, eu comecei nesse curso para você. E esse curso que eu estou abrindo vagas agora pela primeira vez, e essa é a primeira turma, e você que é meu convidado para entrar nessa turma também. Se você tem algum interesse nisso, clica no link aqui no descritivo do vídeo e dá uma olhada no que esse curso tem a oferecer para você. Esse foi meu convite. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.